Olá a todos, meu nome é Thalissa, faço parte da Divisão de Armazenamento Avançado de Energia do Centro de Inovação de Novas Energias, o CINE, e o nosso laboratório trabalha com supercapacitores e baterias. E agora eu vou falar sobre um tema que é associado ao meu trabalho para vocês. Atualmente, as fontes de energias renováveis estão sendo cada vez mais estudadas, principalmente por sua capacidade de se regenerar e serem teoricamente inesgotáveis. Podemos citar como fontes de energia renovável a biomassa, a energia eólica, a energia maremotriz, a energia hidráulica e a energia solar. Mas vale ressaltar que apesar de ser uma fonte inesgotável, ela pode ser limitada na quantidade de energia extraída em cada momento, pois é necessário considerar as mudanças climáticas. Nesse contexto, os sistemas de armazenamento de energia são inseridos. Para essa ocasião, foram separados em dois grupos. Os eletroquímicos, que abrangem as baterias, as baterias de fluxo, supercapacitores e células do combustível, e os termodinâmicos, que são os sistemas de compressão de ar e o sistema de rotacionamento. Como exemplo de sistema de armazenamento de energia, temos as baterias de chumboácido e as baterias de íons lítio. Enquanto as baterias de chumboácido possuem custo elevado e baixa vida útil, os de íons lítio cumprem esses requisitos de forma mais eficaz, mas sabemos que ambos os elementos são de recursos limitados. Assim, as baterias de fluxo podem ser uma alternativa como um sistema de armazenamento de energia. Ela é conhecida também como a Redox Flow Battery, ou pela sigla de RFB. Ela é um tipo de bateria recarregável composta por eletrólitos, eletrodos, placa de fluxo, separador e as bombas. Desmembrando a célula, apresento a vocês um esquemático da RFB. Ele é um sistema simétrico. No centro, temos a membrana de troca iônica, a qual tem a função de evitar a contaminação dos eletrólitos e o curto-circuito da célula. Temos os eletrodos, que geralmente é utilizado materiais de carbono poroso. Há algumas exceções em que usam placas sólidas de um lado e eletrodo poroso no outro. Esse tópico será tratado mais adiante. Silicone de vedação, para evitar vazamento. Em alguns casos, podem ser resolvidos com orings. Placa de fluxo, onde o eletrólito percorre. Reparem que os canais são espelhados. Na figura, mostra o canal em formato de serpentina. Existem estudos de melhoria, onde eles mudam a arquitetura dos canais dessa placa. Ele é um fator importante, pois o transporte de massa pode afetar o funcionamento da bateria. O material utilizado para confeccionar essas placas, geralmente é de grafite. Mas também é possível produzir com polímeros. Isso vai depender do tipo de eletrólito que você irá inserir na sua célula. Coletor de corrente, por onde perpassa a corrente elétrica. E as placas finais para fechar a célula de forma uniforme. Assim, o sistema é fechado como um sanduíche. Na literatura, aparece como célula com configuração ou arquitetura zero gap. Como podemos ver a estrutura da bateria, esse sistema não depende exclusivamente do eletrodo para que ocorram as alterações fisico-químicas. Mas como elas funcionam? De uma forma geral, a bateria de fluxo funciona com base em dois reservatórios, a qual contém os eletrólitos. Um com solução positiva, o católito, e outro com solução negativa, o anólito. A fonte de energia carrega a bateria puxando elétrons do católito. Nesse processo, ocorre a oxidação da espécie eletroativa. E a fonte de energia empurra os elétrons para o anólito. Nesse processo, ocorre a redução da espécie eletroativa. Ao ligarmos a bateria, o fluxo de elétrons é invertido, gerando corrente elétrica. Esse sistema armazena energia na solução. Logo, os reservatórios se tornam essenciais. E a quantidade de energia armazenável será proporcional ao tamanho do reservatório em si. O armazenamento de soluções em reservatórios separados do reator oferece às baterias de fluxo benefícios exclusivos em comparação com outras baterias recarregáveis. A segurança é aprimorada, minimizando o potencial de curto-circuito. O monitoramento do estado de carga pode ser instalado diretamente nos reservatórios, melhorando o controle do sistema, e o crossover pode ser significativamente reduzido. As baterias de fluxo, assim como outras tecnologias, com o tempo foram desenvolvidos diversos tipos de sistemas. Logo, elas são classificadas de duas formas. As clássicas, onde as espécies envolvidas estão em solução, e as híbridas, onde as espécies envolvidas estão em estados físicos diferentes. Ou seja, combinando o par redox que está em solução com uma reação de superfície, como transformação de estado sólido, evolução-redução de gás, ou deposição e remoção de metais. Em termos de operação, as baterias de fluxo clássicas diferem de baterias convencionais, uma vez que os próprios eletrodos normalmente não sofrem nenhuma reação faradaica. Já em baterias de fluxo híbridos, reações faradaicas podem ocorrer em eletrodos sólidos, que normalmente são emparelhados com eletrodos de fase líquida ou gasosa. Agora, vou apresentar um exemplo de cada classificação e alguns sistemas interessantes que estão sendo estudados nos últimos anos. Como a bateria de fluxo clássica da mesma espécie em ambas as células, temos a bateria de fluxo de vanádio. É o sistema mais estudado na literatura, sendo bastante promissor pelo vanádio ter cinco números de oxidação, sendo que quatro delas estão presentes na bateria de fluxo, eliminando principalmente os problemas de crossover e contaminação. Uma curiosidade acerca do vanádio é que para cada estado de oxidação, ele apresenta uma cor diferente, sendo bem visíveis os processos em si. O vanádio 2+, apresenta a coloração roxa, o vanádio 3+, tem a cor verde, o vanádio 4+, na cor azul, e o vanádio 5+, na cor amarela. Na meia célula negativa, temos a oxirredução do vanádio 2+, para o vanádio 3+. E na meia célula positiva, temos a oxirredução do vanádio 4+, e o vanádio 5+. Repare que esses íons estão representados de outra forma. Para esclarecer, o oxovanádio, a molécula que contém um oxigênio, é o vanádio 4+, e o dióxido vanádio é o vanádio 5+. Como esse sistema funciona em meio ácido, há a troca de H+. A bateria de fluxo baseada em ácido sulfúrico é significativamente prejudicada pela solubilidade e estabilidade do íon vanádio sobre uma determinada janela de temperatura, o que limita o sistema não apenas a uma baixa densidade de energia, mas também há uma faixa de temperatura operacional estreita entre 10 a 40 graus Celsius. Em muitos casos, é inserido um sistema de gerenciamento de calor durante a operação. Entretanto, isso diminui a eficiência do sistema, por causa de perdas de energias parasitas, e limitando a densidade energética. Além disso, também temos o desafio de alta corrosividade em vanádio 5+, baixa taxa de utilização de combustível para suprimir a evolução do gás, e a necessidade de membranas relativamente caras estão entre os problemas que afetaram o sistema de baterias de fluxo de vanádio tradicional. Há estudos na melhoria da solubilidade e da estabilidade do íon vanádio. Os avanços no entendimento da estrutura das espécies de vanádio e a interação com os íons dos solventes levaram à exploração da solubilidade e estabilidade dos íons vanádios em diferentes sistemas de eletrólitos de suporte a ácido, o que levou à descoberta de um eletrólito misto de sulfato e cloreto, que estabiliza efetivamente todos os quatro íons de vanádio a uma faixa de temperatura de menos 5 a 50 graus Celsius. A adição de ácido clorídrico alcança dois propósitos. A solubilidade dos íons vanádio 3+, e vanádio 4+, melhorou devido à diminuição da concentração de íons sulfato e o cloreto melhorou a estabilidade dos íons vanádio 5+, a temperaturas elevadas, o que é atribuído à formação de uma espécie neutra solúvel a temperatura maior que 20 graus Celsius. Também foi relatado que o desempenho demonstrou um aumento de mais de 70% na densidade de energia e ampliou a faixa de temperatura operacional, como citado anteriormente, de 10 graus a 40 graus Celsius a menos 5 a 50 graus Celsius. A seguir, falarei da bateria de fluxo clássica de espécies diferentes em cada célula. Como exemplo desse tipo de sistema, temos a bateria de fluxo de ferro e cromo. Esse sistema foi proposto pela primeira vez por pesquisadores da NASA, na década de 1970. Após triagem extensiva de uma ampla gama de combinações de pares redox, foram selecionados o íon cromo e o íon ferro, com base na disponibilidade e no custo. Na meia célula negativa, temos a oxirredução do íon cromo 2+, e o íon cromo 3+. E na meia célula positiva, temos a oxirredução do íon ferro 2+, e o íon ferro 3+. Os íons de ferro possuem alta reversibilidade cinética em eletrodos de carbono. Já os íons de cromo possuem baixa atividade eletroquímica, requerendo catalisador. Os principais desafios desse tipo de sistema são operação em altas temperaturas, aproximadamente de 65 graus Celsius, necessitando de regulador de temperatura, na qual acarreta em perda da energia parasita, potencial baixo do cromo acarreta na produção de hidrogênio durante a carga, que limita a capacidade, operando em torno de 60% e em baixa eficiência colúmbica. Precisa de um sistema de controle de gás, assim, tem alto custo por causa do sistema complexo, e ocorre o transporte cruzado das espécies eletroativas. Houve estudos com o intuito de diminuir a contaminação com eletrólitos mistos em ambos os lados, mas não foi muito efetivo. A seguinte bateria de fluxo é a híbrida em fase gás líquida. Esse tipo de sistema utiliza gás como meia de reação, ou com reação de evolução de gás em um dos eletrodos. Como podemos ver no desenho, no lado do cátodo, foi substituído por um canal de gás, e como em alguns casos não há preocupação de contaminação, a membrana geralmente é removida de alguns sistemas. Como exemplo, temos a bateria de fluxo de hidrogênio e bromo. Esse sistema que está na figura é de um estudo a qual adaptar uma célula eletroquímica de fluxo laminar para a operação como uma bateria de fluxo sem membrana. Aqui ele utiliza hidrogênio gasoso e oxidante de bromo lacoso. Com esse par redox, consegue-se utilizar altas concentrações de ambos os reagentes em seus respectivos eletrodos, expandindo bastante a capacidade de transferência de massa do sistema. A reversibilidade e a cinética de reação rápida no processo de redução do bromo e da oxidação do hidrogênio minimizam as perdas de ativação. Em seguida, ambas as reações apresentam cinética rápida e reversível, sem alteração de fase no elétron do líquido, eliminando a formação de bolhas como limitação do projeto. Essas duas características permitem o armazenamento de alta densidade e descarga de energia com alta eficiência, evitando os problemas de custo e confiabilidade associado aos sistemas baseados em membrana. Os desafios nesse tipo de sistema são a composição e a estrutura do catalisador, molhabilidade e a porosidade no meio pode alterar o impacto da densidade de potencial, a platina que é utilizada como catalisador é um componente limitador de custo, encurtar o canal diminuiria a respostura média da camada de depressão que se desenvolve ao longo do cátodo, possibilitando maior densidade energética. E, ao reduzir a distância entre os eletronos, a resistividade pode diminuir. A seguir, temos a bateria de fluxo híbrida de fase sólido líquido. Como exemplo, tem as baterias de fluxo de ferro. Aparentemente, é parecida com a bateria de fluxo clássica, mas o diferencial está na meia célula negativa. No ânodo, tem uma placa sólida revestida com a dissolução do ferro e o cátodo usa uma estrutura de carbono para oxidar e reduzir os cátodos de ferro, que permanecem em solução. A capacidade da bateria e do armazenamento é dependente, mas a energia e a potência não. Isso permite uma faixa mais ampla de razões entre energia e potencial sejam alcançadas. Nesse reator, utiliza-se a mesma solução de eletrólitos nos dois tanques, o íon ferroso. A seguir, estão as reações de ambos os eletrodos. Porém, é necessário o controle preciso do pH. Para isso, temos os seguintes parâmetros. Se o pH é menor que 3, ocorre a evolução do hidrogênio e, eventualmente, a corrosão do ânodo. Para amenizar, pode ser inserido eletrólitos de suporte. Se o pH é maior que 3, ocorre a hidrólise do íon férrico no cátodo, produzindo óxidos e hidróxidos insolúveis. Como a tendência é que o pH aumente durante a carga, principalmente pela mobilidade dos prótons, uma alternativa seria colocar agentes complexantes. Diversos tipos de eletrólitos de suporte, com diferentes ânions, foram investigados para reduzir a descarga e produção de hidrogênio. Desses estudos, destacou-se os cloretos, onde há mais a dissorção, na qual compete com a dissorção do próton da molécula de água para os locais da reação e requer um grande potencial negativo para a dissorção. Isso consegue manter o pH até um certo limite e auxilia a reduzir a resistividade e a perda voltaica. E para evitar a precipitação do íon férrico, foi proposto o uso de ligantes complexantes no católito. Se trata de metil sulfóxido, glicerol, glicina, ácido málico, ácido malônico e xilitol. Todos os ligantes testados poderiam manter o íon férrico solúvel até o pH igual a 3, quando complexados em uma proporção de 3 para 1 de ligação para o ferro, sendo inertes eletroquimicamente na janela de potencial. Porém, não possuem reprodutibilidade em larga escala, se tornando inviável, além da interferência dos ligantes no funcionamento do ânodo. Outros desafios é em relação ao chapeamento uniforme da placa de ferro e também possui baixa eficiência por conta da reação do íon férrico com a placa. A CQ apresenta bateria de fluxo híbrida de fase semissólido. Ela funciona com a suspensão de materiais ativos no eletrólito e geralmente são insolúveis na sua forma carregada e descarregada, ou somente na forma carregada, por exemplo, metal, ou superação de limitação da insolubilidade para materiais solúveis. Esse tipo de sistema demonstra densidade de potencial maior que em baterias com eletrodos estacionários. Um exemplo desse tipo de bateria de fluxo é de óxido de titanato de lítio com óxido de cobalto de lítio. A tensão de circuito aberto que esse sistema alcança é de 4 volts, uma eficiência bem maior em comparação aos sistemas com eletrodo estacionário. Porém, existem algumas desvantagens e desafios nesse tipo de tecnologia. Os desafios das baterias de fluxo semissólida são alta viscosidade do eletrólito, isso acarreta em perdas de bombeamento, necessitando maiores exigências ao sistema de fornecimento de eletrólito, exigindo mais do sistema de bombeamento. Fluxo por pistão para obter alta eficiência energética, operação da célula de fluxo intermitente, ou seja, pulsos de interrupção melhoram a eficiência da célula. Outros pares redox podem ser combinados para construir uma bateria de fluxo. A figura a seguir compila pares redox de metais disponíveis e seus potenciais padrão em sistemas aquosos, exceto o par de hidrogênio, que é baseado no excesso de potencial dos eletrodos de carbono. Limitada pela evolução do hidrogênio e oxigênio, as escolhas para uma combinação de dois pares redox, com tensão útil e solubilidade apreciável, são, no entanto, bastante limitadas. Várias outras pares redox foram exploradas, incluindo vanádio com brometo, sério com vanádio, ferro com cromo, manganês com vanádio, ferro com titânio e outros. Atualmente, as baterias de fluxo de ferro e as baterias de fluxo de vanádio continuam sendo os dois sistemas químicos de baterias de fluxo mais amplamente estudados, mas seu sucesso comercial tem sido limitado. A seguir, vou apresentar alguns sistemas promissores que estão sendo estudados nos últimos anos. Anteriormente, quando falei sobre a bateria de fluxo de hidrogênio e bromo, citei sobre as células eletroquímicas de fluxo laminar. Essa célula foi proposta para abordar muitos dos desafios que os sistemas tradicionais, baseados em membrana, enfrentam. As células de fluxo laminar eliminam a necessidade de uma membrana de troca iônica, contando com a difusão para separar os reagentes. A eliminação da membrana diminui o custo, relaxa os requisitos de hidratação e abre a possibilidade de uma gama muito maior de substâncias químicas a serem investigadas. Como, por exemplo, a bateria de fluxo de chumbo ácido. Esse sistema difere da bateria tradicional de chumbo ácido, pois utiliza uma forma altamente solúvel de íons chumbo 2+, que é fornecida como eletrólito ácido aquoso para as reações negativas e positivas das meias células. Também difere do redox convencional, pois utiliza um único eletrólito e envolve a formação de produtos sólidos nos dois eletrodos durante o carregamento, de modo que não seja necessário separador ou membrana. Isso reduz significativamente o custo e a complexidade do projeto das baterias. As reações dos eletrodos envolvem a conversão das espécies solúveis em sólidos, fases de chumbo e óxido de chumbo nos eletrodos negativos e positivos, respectivamente, durante o carregamento e a redissolução durante os ciclos de carga-descarga. A deposição de fases sólidas nos eletrodos durante o carregamento introduz complexidades nas reações dos eletrodos que podem reduzir o desempenho da bateria se o metal crescer através do espaço entre os eletrodos e causar um curto-circuito na bateria. A dissolução e a deposição de chumbo são rápidas e geralmente não são necessários excessos de potencial. No entanto, como nas baterias convencionais de chumbo ácido, a evolução do hidrogênio é observada durante o ciclo de carga em alto estado de carga, reduzindo assim a capacidade de armazenamento. Nesse sistema, houve algumas melhorias e descobertas. O depósito de chumbo pode ser melhorado com aditivos, a concentração do ácido é mais importante que a concentração do íon chumbo, apesar da deposição anódica do óxido de chumbo ser espontânea, a sua redução não é, tem o aumento do pH nos poros do depósito, portanto, é necessário o controle da concentração do íon chumbo e temperaturas elevadas devem ser evitadas. Teve estudos de que é possível um ciclo prolongado da bateria de fluxo de chumbo ácido, sendo possível obter mais de 100 ciclos sob algumas condições. No entanto, uma falha eventual é inevitável, se a bateria for operada sob condições em que os sólidos possam acumular continuamente nos dois eletrodos. A falha geralmente resulta no curto-circuito dos eletrodos devido à formação de dentritos, em grande parte ao redor das bordas da placa de eletrodo negativo, e a baixa adição de óxido de chumbo à superfície do eletrodo positivo, levando a partículas do eletrólito e perda do material ativo. O ciclo prolongado da bateria pode levar a problemas devido a um desequilíbrio na eficiência colúmbica das reações de carga negativa e positiva, que produzem depósitos de chumbo e óxido de chumbo nos eletrodos. A adição periódica de peróxido de hidrogênio ao eletrólito supera amplamente vários problemas operacionais observados durante o ciclo prolongado, estendendo o número de ciclos. Outra bateria de fluxo promissora é com um par redox de zinco e sério. Esta bateria de fluxo híbrida é capaz de armazenar energia no metal de zinco e nas espécies solúveis de sério, resultando em uma tensão de célula em curto aberto de aproximadamente 2,3 volts, que é maior que outras baterias de fluxo. Como já mostrei para vocês, houve diversos tipos de células com pares redox diferentes em cada lado, mas falharam em suprimir completamente a contaminação cruzada de eletrólitos e o subsequente processo de autodescarga. Na prática, a membrana não é completamente seletiva ao transporte de prótons, e com o tempo ocorre a mistura dos íons zinco-2 e sério-3, o que acarretava no descarregamento espontâneo da bateria. Logo, foi desenvolvido um tipo de célula sem membrana, ou com eletrólitos de meia célula contendo íons zinco-2 e sério-3. Nesse sistema é utilizado no ânodo, polímero de carbono e no cátodo uma malha de titânio platinizada, revestimento de platina irídio ou papel de carbono puro. Este sistema apresenta várias vantagens sobre a bateria convencional de fluxo de zinco e sério, como o uso de um único eletrólito, um design simples de célula, a alta tensão de célula em circuito aberto e a capacidade de operar a temperatura ambiente, assim como o custo da membrana foi retirada. A seguir, vou falar dos eletrólitos orgânicos da bateria de fluxo. Quando falamos de eletrólitos orgânicos, nesse sistema foram desenvolvidos diversos tipos de células, tanto em meio aquoso quanto em meio não aquoso. Na literatura, além do sistema semissólido, os pares redox baseados em quinonas se destacam. As quinonas são uma classe de compostos orgânicos que consistem em uma estrutura de iona cíclica de seis carbonos, contendo duas ligações nuplas, como parabenzoquinona-ortabenzoquinona. Tendo as propriedades das cetonas, de carboxílica de cadeia aberta, as quinonas podem participar de reações de adição e de redução, mas eles não têm a propriedade dos compostos aromáticos. As estruturas quinóides e sua cor são intimamente relacionadas, e portanto a maioria dos compostos de quinona são substâncias coloridas. Quinonas também podem incluir nachtoquinona, fenantrenéquinona e antrequinonas de uma maneira ampla. Quais as vantagens de utilizar as quinonas nas baterias de fluxo? Ela possui escalabilidade, pois contém átomos de carbono, enxofre, oxigênio e hidrogênio, substâncias abundantes, podendo ser manufaturada em grande escala, de forma barata, e as hidroxiantrequinonas são compostos naturais, podendo ser estudadas formas de se obter em fontes renováveis. A cinética dela sofre em redox de forma rápida, em eletrodos de carbono simples e baratos, não requerendo catalisadores caros, nem de metais preciosos. Possui uma boa estabilidade, pois o cruzamento da membrana é mínimo, por conta do tamanho da molécula ser relativamente grande. E uma ótima sintonização, pois o potencial de redução e a solubilidade das quinonas podem ser otimizados pela introdução de grupos funcionais, como os hidroxilas. Essas propriedades tornam os pares redox baseados em quinonas muito atrativos para baterias recarregáveis sem metal de alta eficiência. O primeiro exemplo é o sistema de quinona livre de metais. Aqui, o cátodo é fornecido com uma solução de ácido 4,5-de-hidroxibenzeno, 1,3-de-sulfônico, e o ânodo usa uma solução de ácido antrequinona 2,6-de-sulfônico. Os compartimentos positivo e negativo dos eletrodos são separados por uma membrana eletrolítica polimérica condutora de prótons. Durante a carga e descarga, os pares redox passam por uma transferência rápida de elétrons acoplados a prótons para armazenar ou liberar a energia elétrica. Essa bateria de fluxo não depende de metais pesados, como vanágio, cromo ou zinco, e também evita o uso de solventes orgânicos voláteis e inflamáveis, como os usados nas baterias de inolítio. A utilização de ácido livre desses pares redox orgânicos e meio ácido é crucial para alcançar as altas concentrações necessárias para que resultem em alta densidade de corrente e alta eficiência energética. A configuração de fluxo contínuo para o campo de fluxo melhora a utilização do eletrodo. O carbon black de alta área de superfície pode ser usado para modificar o eletrodo de feltro para aumentar a área de superfície eletroquimicamente ativa dos eletrodos. As células orgânicas de fluxo redox poderiam ser carregadas e descarregadas várias vezes com alta eficiência faradaica sem nenhum sinal de degradação. O segundo exemplo é o sistema de quinona com ferro e meio alcalino. No católido temos o íon hexacianoferrato 3 e 2 e no anólido temos o 2,6 de hidroxi-antraquinona. Neste teste, o pH das quinonas se torna em um parâmetro para alterar os potenciais termodinâmicos. Se o pH é menor que 7, sendo uma solução ácida, ocorre a redução de dois prótons e dois elétrons em um único potencial. À medida que o pH aumenta, há valores mais negativos. Se o pH é maior que 12, não ocorre nenhum tipo de alteração, desde que a de hidroxi-antraquinona produz a sua espécie reduzida em sua forma totalmente desprotonada. Já o íon hexacianoferrato 2 não sofre alterações com a mudança de pH. A tensão de circuito aberto para este estudo foi de 1,2 volts em 50% de estado de carga. As vantagens na utilização de íon hexacianoferrato 3 estão em suas propriedades. É atóxico, não é volátil, não é corrosivo e possui baixa taxa de crossover sobre a membrana de troca cationica. Esta última característica é própria de moléculas organometálicas, tri- e tetraaniônicas, evitando parcialmente a contaminação. E por conta dessa estabilidade, os materiais para a construção da bateria podem ser barateados, plásticos de poliolefina ou policloreto de vinila de baixo custo. Vou apresentar a vocês a linha do tempo das baterias de fluxo. Os primeiros estudos dessa tecnologia foi em torno de 1880 com o parredox de zinco e bromo. Ele é um sistema clássico com espécies diferentes em cada célula. Ela é bem parecida com o sistema de ferro e cromo e o principal problema acerca desse parredox foi a contaminação crossover, deixando a bateria de forma inoperante. A seguir, temos um pequeno salto para 1970, agora o sistema de ferro e cromo desenvolvida pela NASA. E nas décadas seguintes, em 1980, foi desenvolvida a mais promissora bateria de fluxo, do Ivanádio. Até então, perceba que as baterias de fluxo só foram exploradas em sistemas aquosos. Após outro salto de 40 anos, aproximadamente, a partir de 2011, apareceram outros sistemas de bateria de fluxo, não limitando-se em eletrólitos aquosos. Para cada tipo, aquoso, híbrido e não aquoso, vou apresentar até dois exemplos. Em 2011, foram explorados sistemas de Ivanádio com oxigênio em meio aquoso, cátodo alcalino ou de lítio como sistema híbrido, e sistema totalmente orgânico e também sistema semissólido como eletrólito não aquoso. Em 2012, sistema de lítio com espécies eletroativas orgânicas em meio aquoso, e em meio não aquoso, temos o sistema de lítio em meio totalmente orgânico. Em 2013, sistema de lítio e oxigênio em meio aquoso, lítio e iodeto como sistema híbrido, e sistema sem membrana de lítio com polissulfetos em meio não aquosos. Em 2014, sistema livre de metais de quinona com brometo em meio aquoso, sistema de lítio em meio aquoso junto com polissulfeto como sistema híbrido, e sistema totalmente orgânico livre de metais em meio não aquoso. Em 2015, temos baterias de fluxo de polímeros, quinonas em meio alcalino, e zinco com poliodetos em eletrólitos meio aquosos, e sistema por magnetização em meio não aquosos. E nos últimos anos, a bateria de fluxo de zinco com oxigênio e ou com polímeros em meio aquosos, e sistema por gravidade em meio não aquosos. O sistema por magnetização e por gravidade são sistemas que não utilizam bombas. Apesar de alguns saltos históricos, vale ressaltar que nessa linha do tempo que apresentei a vocês, não abrange todas as tecnologias estudadas. Nessa última década, estão pesquisando mais sobre baterias de fluxo orgânicos aquosos, sistema de fase gás líquido e alguns sistemas com lítio. Apesar de ter mostrado até agora como a bateria de fluxo é, como funciona e seus diversos tipos, como é a sua aplicação em escala industrial? Uma informação importante é que as baterias de fluxo têm densidade de energia relativamente baixa, impedindo seu uso em aplicações móveis. Para essa aplicação, temos a bipolar plate, que é o conjunto do eletrodo com a placa de fluxo, a célula unitária, que é o que apresentei a vocês até nesse momento, o módulo de diversas células unitárias, a conexão de vários módulos, que então é aplicada à necessidade ou à demanda de cada empresa. Então, apresento a vocês algumas empresas que trabalham com baterias de fluxo e as suas dimensões. A primeira empresa que apresento a vocês é a Regenesis, que trabalha com baterias de fluxo de bromo com polisulfetos, que é um sistema inorgânico aquoso, desde 2001. A área do eletrodo dos sistemas que estão na figura são 2 m², 140 m² e 12 m², respectivamente. Aqui, eles conectaram diversos módulos, como eu mostrei na figura anterior. A seguir, temos a Sumitomo, uma empresa japonesa que trabalha com baterias de fluxo de Vanage, desde 2012. A imagem está com escala de 6 m, aproximadamente. Existem 16 reservatórios de volumes não especificados para armazenar energia através da matriz de placa solar. Uma informação importante acerca das baterias de fluxo e qualquer tipo de sistema de armazenamento de energia é a questão de durabilidade. Para a bateria de fluxo, o tempo ideal é de 10 a 20 anos, com operação em torno da metade do tempo, 4 a 5 horas de descarga e 5 a 6 horas de carga por dia. Em comparação com outras baterias, possui a maior durabilidade. Mas o que pode afetar o desempenho da bateria de fluxo? Quais os parâmetros que influenciam no seu funcionamento? Primeiramente, temos a membrana de troca iônica, principalmente o custo dela, que afeta 30 a 40% no custo total da bateria. Assim como a questão da permeabilidade, da seletividade de íons, o seu envelhecimento, entre outros parâmetros em si. Seguir, temos o design sobre os canais de fluxo, que afetam o transporte de massa, o modo de manufatura e também na sua reprodutibilidade. Eletrólitos. Questão de transporte de massa, dispersão no fluxo, distribuição de corrente e potencial, viscosidade, condutividade, concentração, entre outros. Eletrodos. Tipo de material para o eletrodo, por eletrocatálise, revestimento, custo, produção, entre outros. E as variáveis operacionais, como a temperatura, fluxo do eletrólito, tempo, potencial da célula, etc. Em escala industrial, temos também a questão de circulação do eletrólito em todos os compartimentos, ou seja, os módulos, e a corrente utilizada, entre outros parâmetros que mudam de acordo com célula para célula. Mas, no geral, quais os desafios acerca desse tipo de tecnologia atualmente? Como um dos maiores desafios da bateria de fluxo é a questão do custo, o que impede a aplicação desse tipo de tecnologia em grande escala. Para isso, é necessário sistemas economicamente viáveis, com baixa periculosidade e toxicidade. Alguns tópicos para atender a essa demanda são sistemas de baterias de fluxo que não necessitem da membrana de troca iônica, pares redox alternativos, e também a questão da durabilidade. Esses estudos devem levar em conta a possibilidade de manter ou até mesmo melhorar a eficiência da bateria, assim como considerar os mecanismos de degradação no decorrer da utilização da bateria em si. Muito obrigada pela atenção, e por hoje é isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto